A polícia militar encontrou escondido uma grande quantidade de droga num terreno baldio. Nove porções de pasta base, totalizando 220 gramas, 26 pedras de crack, um papelote de cocaína, um pedaço de maconha, pesando 20 gramas, 12 buchas de maconha, um pino de cocaína e uma porção de cocaína com peso de 7 gramas. A PM chegou até o local depois de notar um homem em atitudes suspeitas nas proximidades. O suspeito conseguiu fugir. A droga foi apreendida e encaminhada à delegacia de polícia civil aqui de Colatina.